Fala aí, estamos aqui e cara, chegamos a 600 vídeos e é comemoração, é festa, laralá, laralá E mais voltando a falar um pouco aqui, eu nunca pensei que ia dar tanto vídeo, nunca, é vídeo a beça Eu comecei, cara, 5 anos atrás, estamos em 2017, 2012, e pra vocês verem como é que demora, né E eu não botava minha voz, eram vídeos bem curtos, eu ainda faço vídeo curto, minha média de vídeo talvez seja uns 10 minutos ou menos Mas agora eu ainda trago uns maiores Tava uma câmera, cara, eu não gravava da tela do computador, era tosco Olha, o Shining Force 3 já chegou a aparecer aqui há 4 anos atrás, agora que eu vim fazer a série Cara, esse vídeo do Worms, meu, foi negativado, sacanagem, só porque eu fico meio zoado Esse jogo não tem como gravar do computador, talvez eu tente fazer diferente Soul Calibur, né, já aparecendo aí 4 anos atrás também, Kings Bond, o Legend Depois eu botei o Armored Princess, que agora tá voltando também Assim, videogame, quem joga, a gente sempre acaba voltando pros jogos que a gente joga É por isso que tem muita série que volta, e tem muitos jogos que eu gosto, esse canal ele é bem... meu hobby assim Assim, o Jump Ultimate Star, eu tenho que fazer mais um vídeo dele, eu vou ver se eu faço depois pra frente Bom, e o que eu queria falar... assim... não sei... não... eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que ia ter nem 100 vídeos, nem 200 Mas aí a parada foi crescendo, e a gente vai fazendo mais vídeos É muito legal, eu recomendo a todos que estão aqui... me assistindo, se... pô, façam um canal... postam um vídeo por mês, sei lá Mas faz uma coisa que você goste de falar... e... eu jogo... e eu não faço aquela coisa bem editada, eu faço uma coisa bem simples Porque é pra não me dar trabalho, eu não coloco anúncio nos meus vídeos, né, então eu não ganho nada com isso Realmente eu não tô... aqui eu tô tomando prejuízo, entre aspas, não prejuízo, como eu falei Faço uma parada aqui, eu não faço questão O meu canal... isso aparece aqui em cima Eu já tinha... eu tenho 40 inscritos, né, e 30 mil visualizações espalhado pelos vídeos, né E isso é bem bacana Eu acho que nos últimos dois anos... eu fiz bastante vídeo, porque tá vendo? Dois anos atrás, daqui a pouco vai vir um ano atrás, uma porrada de vídeo Olha o Kingdom Hearts já aparecendo aqui E uma coisa muito legal também, é que isso aqui... todos esses jogos que eu tenho aqui... Acho que não é nem um décimo do que eu já joguei E todos os jogos que estão aqui... assim, com raras exceções, né Eu realmente joguei o jogo Isso aqui é legal, eu não... Dificilmente um jogo entra aqui sem... A primeira vez que eu tô jogando um jogo Pode acontecer, mas é bem raro Ah, esse Castlevania areia do Sol Uma paródia aqui Não assistam isso Coisa tosca, a primeira paródia tosca que eu fiz Eu tentei fazer um Pokémon Cristal no Slok Sem acelerar Cara, eu desisti, porque demora muito Cara, não parece que tem 600 vídeos É incrível, eu vou olhando assim Mega Man Ah, esse aqui, ó O vídeo que eu apareço Vou pular disso Não parece, caramba Não parece mesmo Ó, 10 meses atrás Eu fiz muito vídeo nos últimos meses A série Tenchu começou Começou... tem quase um ano que a série Tenchu Veio começar Começou tarde, já era pra eu ter trago mais cedo Esse vídeo do meu sobrinho Esse aqui trancado é que eu... acho que eu deletei o vídeo E a série Stening Force também começou Eu dei uma melhoradinha no meu PC Deu pra gravar mais coisas Eu zerei o Chrono Cross Mas trouxe bem pouca coisa do Chrono Cross Mas é um jogo muito legal Dark Souls Eu fiquei muito satisfeito com o que eu trouxe de Dark Souls E é isso aí Vai ter mais vídeos Eu não sei quanto Não sei se um dia vamos chegar a mil Mas se eu chegar a mil Eu vou fazer um streaming Semi-nu E vestido de Nightmare Cara, vai ser bizarro E quem quer, assim, ver os vídeos do meu canal, né Eu criei... eu criei... nossa, cebolinha agora Eu criei as playlists separadas por categoria Esse daqui é vídeo marcado como gostei Vocês desconsideram Aí tem o caminho do ninja e do jedi Que vai vir mais vídeos de Tenchu, de Star Wars e tal Clube da Luta, que são jogos de luta Mesa de RPG, jogos de RPG Eu jogo muitos jogos de RPG Esse vai estar sempre cheio Aí as séries isoladas Shining Force, que eu estou fazendo todo o jogo Traduzindo e tal Pokémon também separado Nave e corrida Eu tenho que trazer mais jogos de nave Vamos ver se eu trago Os outros, que vai se encaixar nesse vídeo aqui O especial, que também vai se encaixar nesse vídeo Aí fora da Leia, que eu trago o jogo de tiro Faroeste, enfim Eu tenho que também trazer mais estilos nesses jogos Os desafios, quando eu faço algum desafio Eu acho que tem algum desafio A série Tibia É bem pouca, mas tem King's Bond também Teru uma série Castlevania Mega vs Super Isso aqui é bem raro de acontecer Glitz e Bugs Acho que eu me esqueci de... Às vezes nem sempre os vídeos vão estar marcados na categoria certa Mas acontece Mestre vs Aluna Eu contra o meu sobrinho Esportes eu tenho que trazer mais As paródias É divertido Essa do Castlevania É bem legal E a série Mega Man Que eu também fiz Já acabou a série Dark Souls E é isso aí Pra quem acompanha o meu canal Eu agradeço aí a força Eu tenho esses pessoais Descritos Vocês fazem parte disso aí E parece que tem 40 pessoas E... É isso aí Eu vou continuar fazendo isso aí Eu quero trazer Jogos diferentes Jogos novos Que vocês nunca viram Que eu já joguei E... E... Como eu disse anteriormente São os jogos que eu jogo Por isso que vocês não veem muito PS3 Xbox 360 Porque eu não tenho esses videogames Eu meio que estacionei Eu sou um pouquinho velho, né? E eu meio que estacionei na parte antiga Eu jogo um pouco de PC e tal Mas... Tem muita coisa antiga boa Apoio de Game Boy Advance Mega Drive Super Nintendo Playstation 1 2 GameCube Enfim Essa geração Dream Quest Tem muita coisa legal ali Nintendo 64 Até o Sega Saturn Tem uma coisa ou outra E eu gosto de mostrar esses jogos Nintendo DS PSP E eu vou sempre tentar trazer Alguma coisa diferente No mais é isso aí, né? Eu gosto muito da Sega Se tu tá na cara Até na... Na minha foto E... Go, go Mil vídeos Até Até Tchau Tchau Tchau